Mulher, você é linda, é forte? Não deixe ninguém duvidar disso. Essa foi uma frase que eu recebi logo cedo no meu WhatsApp e é sobre isso que eu queria falar. Dificilmente eu faço vídeos com datas específicas, mas tem algumas que eu acho que são extremamente importantes. Por quê? Eu quero fazer a minha campanha individual de que esse dia não seja um dia de promoção de sandália, um dia de vender flor, um dia de encher restaurante. Eu quero que seja um dia de conscientização para a gente pensar o que é isso, por que a gente está parabenizando a mulher por ser mulher, ela nasceu assim, mas que mérito tem uma pessoa que nasceu desse jeito, nasceu como mulher. É um vídeo meio provocativo, fica aqui que eu acho que você vai gostar. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento e hoje, mais especificamente, as mulheres que muitas vezes sentem um certo desconforto na sociedade, um desconforto social, não entendem o que acontece ali e eu acho que eu posso te dar uma luz, posso te dar uma dica aqui de onde pode estar vindo esse desconforto. E como esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, é para te apresentar temas com os quais você pode contar com o psicólogo para trabalhar em terapia. Eu mesmo não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui. Pelo WhatsApp você pega as informações também. Então vamos lá. Eu acho que ter... Ah, não esquece, deixa o like no vídeo. Se você gosta de um canal, você está colocando isso de uma forma prática, dando like, se inscrevendo, que aí você fala, esse canal merece continuar. Ter um dia especial, eu acho que é uma coisa, assim, bastante confusa. Por quê? Eu já ouvi as pessoas falando de tudo a esse respeito. Há quem considere que ninguém deve ser especial, que ninguém deve ser melhor do que ninguém. E eu concordo. Mas há também quem considere que quando as pessoas não são tratadas iguais, quando tem uma diferença forte, arraigada, nas coisas mais óbvias e nas mais sutis, nas ações, nos comportamentos sociais mais sutis, é importante que tenha, que esse assunto seja levado à discussão, que a gente pare para observar com um pouco mais de detalhes e que tenha consciência dessa diferença, dessa discriminação. E aí eu concordo também. E aí começa o meu questionamento com relação ao dia da mulher. Eu não acho que deve ser um dia só para a gente falar a palavra bonita para uma mulher, para a gente elogiar, para a gente levar flor, para levar para jantar. E aí volta para casa e continua com a mesma postura, com o mesmo comportamento, que coloca essas mesmas mulheres em segundo plano e que de alguma forma está colocando nas entrelinhas que ela é um seito de segunda categoria. Vai me dizer que não? Por mais que tem muita gente falando não aqui em casa, não. E eu vejo muita mulher falando não comigo, não. Eu não sinto nenhuma diferença. Só que se ela for observar na prática como acontece a vida dela, muita coisa que ela considera que é opção dela acaba sendo a única opção viável, a única opção possível dentro do que foi moldado para ela desde que ela foi colocada no mundo. Então vamos lá. O dia da mulher não devia ser um dia para você parabenizar a mulher só por ser mulher. Que é só uma característica, né? Tem as mulheres que nascem biologicamente mulheres, tem as mulheres que se sentem mulheres independente do corpo que nasceram e eu estou falando para todas as mulheres hoje. Eu acho que é o dia para a gente reconhecer que a gente ainda tem uma cultura que não reconhece o valor igual como ser humano e que eu também não quero que se considere acima. Que esses elogios acerbados, não, porque mulher é maravilhosa, porque mulher... Mulher é ser humano, mulher está aí, é forte sim. Como ser humano é forte, como ser humano pode fazer muita coisa. É uma igual, né? É uma igual. Tem mulheres bacanas, tem mulheres que fazem coisas que não são tão bacanas, tem mulheres que exageram em alguma coisa, pega um discurso que é bonito e coloca de um jeito agressivo e aí as pessoas consideram que esse discurso é o discurso que representa todas as mulheres e por isso que eu venho falar da minha forma de ver. E aí a gente pode falar de tudo. Pode falar das situações óbvias, né? Onde a mulher é claramente maltratada, desprezada, considerada responsável pela maior carga de trabalho dentro de casa, por exemplo. Ou então o trabalho pesado de forma geral, mesmo em empresas, é considerar não. Isso aqui é coisa para a mulher fazer. Imagina que um homem vai carregar uma xícara, né? Vai fazer não. Isso é coisa de mulher e isso a gente sente que as próprias mulheres se dispõem a fazer esse serviço como uma gentileza, mas está nas entrelinhas da cultura que ela é a única que poderia fazer aquilo. E sem falar também de maltrato físico, de pessoas, de homens que a consideram propriedades e situações que a mulher nem é vista como possibilidade em alguns cargos ou em alguns empregos, porque por mais que ela demonstre capacidade técnica, disponibilidade, motivação, vontade, sempre é possível encontrar alguém que acha uma prova de que ela não vai ter o mesmo desempenho que um homem. Não, é melhor colocar um homem aqui nessa função e ela está ali doida de vontade para fazer aquilo ou às vezes nem ela tem vontade porque até ela entrou nessa de que aquilo não é para ela, mas ela está ali com toda a capacidade, possibilidade de ser muito feliz e produtiva fazendo aquilo. Mas eu quero dar uma luz também para aquelas situações mais sutis, aquelas que se desconsidera a mulher daquele jeito até elegante, daquele jeito que desconsidera a mulher simplesmente por ser mulher. E eu vou passar uma lista de situações que eu presenciei, que eu assisti ao longo da minha vida. Primeiro exemplo, um pai que até de boa vontade, mas repetindo o que ele vem aprendendo, a cultura na qual ele está inserido, um pai que oferece para a filha adolescente a possibilidade de não continuar frequentando a escola. E a adolescente às vezes considera isso como uma vantagem ou uma boa vida, não vou precisar fazer esse negócio chato que é para ir para a escola. Mas o pai tem esse conceito de que ela não precisaria estudar porque é mulher, né? Vai casar mesmo? Para que ficar indo para a escola? Vai ser um tempo aí perdido? Um investimento que não vai ter retorno? Eu presenciei. Reuniões em empresas. Já vi situações. Mais de uma. Onde estava se discutindo um assunto onde tinha uma mulher e o resto tudo homem ou poucas mulheres, às vezes duas, três. E a mulher era voto decisivo também na situação que estava se discutindo. E para ela colher informações, a reunião é para isso, colher informações, trocar ideias. e ela fazia perguntas e as respostas não eram dirigidas a ela. Ela fazia a pergunta e a resposta era dirigida para o homem do lado. E a gente pensa, por quê? Se for perguntar para a pessoa, ela nem percebeu que ela fez isso. Ela se perguntar, olha, foi a reunião, vai falar, não, não foi não. Era só você filmar e ver o que aconteceu de tão natural, de tão espontâneo, de tão automático que a coisa acontece. Ou então, um outro exemplo, uma mulher iniciando um negócio, um empreendimento lá, uma empresa, e ela conversando com as pessoas que seriam os fornecedores, que seriam os prestadores de serviço, e até mulheres, outras mulheres com quem ela conversava, as pessoas perguntavam, não, mas você vai fazer isso sozinha? E ela tinha um sócio, mas era um sócio que estava entrando ali só com uma parte do dinheiro, nem tinha decisão, nem estava participando, nem ia trabalhar nessa empresa. E ela falava, não, tem um sócio. Aí as pessoas faziam aquela cara de alívio. Ah, tá, que bom. Tenho um sócio com você. Você não está sozinha nessa. Que bom, você tem um apoio, você tem um suporte, você tem... Não falariam isso para um homem. E, de novo, eu falo, se perguntar isso para a mulher que falou isso, para essa outra mulher, ela vai falar, não, mas não foi isso, não, não é, não foi minha intenção. Claro que não foi, porque ela nem percebe de tão entranhado que está na mente dela essa... essa falta de crédito, né, que se dá para as mulheres. E são essas colocações sutis que vai passando para a pessoa um senso de auto-eficácia muito baixo e muito irreal. Ela não acredita nela mesma, ela não percebe o quanto que ela pode fazer. E aí ela se arrisca menos, e aí ela vai menos para a vida, e aí ela arrisca, arrisca, não é nem arriscar de fazer coisas loucas, eu estou falando, tem menos proatividade, tem menos... porque já está provado, já tem uma série de pesquisas dizendo que essa coisa de que exatas é para homens, e não é. No fundo, todo mundo se dá bem em todas as áreas, é só se dedicar, só estudar, só fazer a coisa bem feita. Mas tem essa... essa forma da nossa cultura, da nossa sociedade, e colocando essas informações sutis nas entrelinhas, que ela nem percebe que vai baixando o senso de auto-eficácia dela, e ela não acredita nela mesma. E é por isso que eu falo que cada flor que eu recebo, que eu vejo sendo dada para uma mulher, no dia de hoje, eu torço muito para que aquela flor vá com um tanto de consciência, com um tanto de rever a posição dessa mulher, de quem é essa mulher, e por que você está dando essa flor? Você está dando essa flor como uma forma de falar, olha, eu reconheço que para você as coisas não têm sido fáceis, que para você que você tem que matar dois leões por dia, enquanto as outras pessoas têm que matar um só, não vamos dizer que para ninguém é fácil, mas tem que matar dois leões por dia para chegar no mesmo lugar. Você chega no fim do dia exausta, cansada, e com vontade de achar que não é isso mesmo, vocês acham que estão me dando uma boa vida, me colocando de canto? E aí ela se entrega, então eu torço para que cada flor, cada chocolate, cada mensagem de parabéns, de Feliz Dia das Mulheres, venham com um tanto de consciência de por que existe esse dia, de por que é necessário esse dia, e por que talvez seja bem legal que esse dia não exista mais, por que não vai ser mais necessário, por que vai estar visto como pessoas que se esforçam, que se empenham, que são produtivas, que são reconhecidas, então, vamos chegar num momento, num ponto de harmonia que não é tão para já, mas eu torço para que isso aconteça, que eu acho que é possível sim da gente ter uma vida legal, harmoniosa, gostosa, vivendo todo mundo junto numa boa, sem briga, sem disputa, sem precisar de rebaixar para se sentir melhor, sem precisar de lutar e de ir com unhas e dentes para o mundo, porque para ela precisa do dobro de esforço para conseguir a mesma coisa, vamos pensar nisso, e se você mulher percebe que está difícil o teu mundo, que sozinha você não está conseguindo se colocar, enxergar, identificar por que você está duplamente cansada no final do dia, que você está lutando batalhas invisíveis, né, pensa no psicólogo para te ajudar na psicoterapia, no seu conhecimento, no seu auto-reconhecimento, que no final é isso que importa, é você não acreditar o que as pessoas fazem, você não tem controle, mas você tem controle no que você pensa a seu respeito, no que você sabe a seu respeito e no andamento que você dá na sua vida. obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir.